Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem Não há outro amor na vida, igual ao amor por mãe Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem Não há outro amor na vida, igual ao amor por mãe Dia de mãe, devia ser, todos os dias, sem ninguém esquecer Não há outro amor na vida, igual ao amor por mãe Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem Não há outro amor na vida, igual ao amor por mãe Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem Não há outro amor na vida, igual ao amor por mãe Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem Mãe querida, mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem Mãe querida, mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem